Item 16, processo 48.500, 23.56, 2001, 55. Recurso administrativo interposto pela Cooperativa Central de Geração de Energia Rio e Juí Limitada, em face do despacho 3.676 de 2011, emitido pela SGH, que transferiu para condição de inativo o registro para a elaboração do projeto básico da PCH Linha 11 Oeste. Diretor relator, doutor Edivaldo Santana. Vou tentar resumir a história, que ela é meio longa. Essa é uma PCH que teve o seu projeto básico aprovado em 2003, pela antiga SPH, e naquela época o projeto básico podia ser aprovado sem a LI. No entanto, a LI era uma condição essencial para que a empresa obtivesse a otorga. A partir daí, em 20 de 11, a SCG solicitou à empresa os documentos para o processo de otorga, e a partir de 4 de 12, a cooperativa passou a solicitar sucessivamente prorrogação de prazo, primeiro de um ano, depois de dois anos. Até que chegou em 2009, eu estou no item 6. SGH, tendo em vez de solicitação da cooperativa de validação dos parâmetros para o caldo de energia assegurada, questionou a SCG quanto ao andamento da autorização da PCH Linha 11 Oeste. A SCG reiterou, da cooperativa, novamente cobrou os documentos, e em 18 de 1 de 2010, determinou que o prazo de 30 dias para o vivo das informações sob pena de revogação do despacho que aprovou o projeto básico da PCH. Em 22 de 2 de 2010, a cooperativa encaminhou a documentação para dar continuidade ao processo, mas continuou faltando a LI. Por isso, em 26 de 3 de 2011, a SCG, estou no item 9, informou a SGH que a cooperativa não teria encaminhado os documentos para o atorga, e solicitou que fosse tomada as devidas providências com base na resolução 395 de 98. Em 9 de 11, a SGH transferiu para a condição de inativa o registro da PCH, e em 13 de 9, por meio de ofício, deu ciência a interessada do referido despacho. Em 23 de 9, a cooperativa protocolou o recurso administrativo contra o despacho da SGH. Em 6 de 10, a SGH solicitou o subsídio da SCG para a elaboração de resposta, que foi feita pela nota técnica 189 da SCG. Após a análise da manipulação da empresa, a SGH manteve o integramento de sua decisão e encaminhou o processo para a análise da diretoria. Em 17 de 9, foi sorteado para a análise do recurso. Em 16 de 10, o processo foi encaminhado para a análise da Procuradoria. Em resposta foi emitido o parecer 313 de 12 de 6 de 2013. Esse é o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer 313 de 2013, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Desde meado de 2003, a cooperativa tenta, sem sucesso, apresentar a documentação necessária para obter a autorização da PCH linha 11 Oeste. Entretanto, até o momento, não obteve a licença ambiental necessária para a implementação do seu empreendimento hidrelado. A cooperativa iniciou seu recurso afirmando não ter sido informada da intenção da ANEL de suspender sua condição de ativo. Segundo a recorrente, apesar de a ANEL ter afirmado que encaminhou o ofício fazendo tal comunicação, ela não o recebeu. Segundo a Procuradoria, não há violação do princípio do devido processo legal, tendo em vista que a intimação ocorreu por meio de ofício de 18 de 1 de 2010, que indicou a necessidade de apresentação de documentação faltante, não faltaste, sobre plena de revogação do despacho que aprovou o projeto do Bardo Ademais. Observa-se que a empresa teve a oportunidade de ter seu recurso analisado pela SGH e agora pela diretoria. Segundo a admitir a própria recorrente, não foi possível atender as exigências formuladas pela ANEL devido a divergências encontradas nos procedimentos ambientais e técnicos do inventário seguido. Sustenta a recorrente que o inventário da PCH linha 11 Oeste foi realizado há mais de 10 anos, época em que os elementos técnicos eram diferentes dos padrões atuais, que o órgão de licenciamento ambiental, a FEPAM, passou por dificuldades, tais como carência de pessoal, restauração constante, suspensão da aprovação de projetos em virtude do estudo integrado à bacia do Rio Ijuí. Segundo a Procuradoria, a obtenção do registro ativo em fase ativo em si e aprovação do projeto Bardo não gera direitos subjetivos ao seu detentor, mas mera expectativa de direitos. Além disso, não teria sido observado qualquer vício procedimental que comprometesse a validade do ato, ou a hora do recorrido, e que a inativação do registro possibilitaria o ingresso de outros interessados na disputa pelo aprovação de elétrico em questão. Concordo com a PGE, mas reconheço que as dificuldades para a obtenção do licenciamento ambiental podem surgir também para outros eventuais interessados, que neutralizariam o atendimento ao interesse público no caso da reabertura do eixo. Ou seja, o problema pode acontecer também com outros empreendedores. O ingresso de novos interessados, todavia, pode estimular a criação de novos mecanismos para justificar a liberação do autógrafo, o que a cooperativa não conseguiu nos últimos 10 anos, mesmo que tenha se esforçado para tal. Diante do exposto do que consta do processo, volto por conhecer e não merece negar provimento ao recurso administrativo interposto pela cooperativa central de geração de energia Rio e Rio Ilimitada contra o despacho SGH 3676-2011, no sentido de manter o referido o despacho. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu por conhecer e não merece negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela cooperativa central de geração de energia Rio e Rio Ilimitada contra o despacho 3676-2011 da SGH, no sentido de manter o referido o despacho. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item.